Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. No programa de hoje estamos conhecendo o CoronaTrap, um aparelho desenvolvido pela UERJ que mede a carga de coronavírus nos ambientes. Heitor, a gente está vivendo agora um momento que os índices de infecção, eles estão caindo em todo o Brasil, felizmente, um dado que a gente comemora todos os dias, e as prefeituras começam a afrouxar as medidas de controle, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem a dispensa do uso de máscaras em locais abertos. Como que o CoronaTrap pode ajudar nessa tomada de decisão? poderia ajudar, ele poderia estar medindo o índice de infecção, o índice de contaminação nos espaços, e aí sim possibilitando os gestores a tomarem decisões? Você vê esse tipo de uso para o CoronaTrap? Veja bem uma coisa, no Brasil, desde o começo da pandemia, nós nunca estabelecemos uma política de testagem. A gente não tem uma política de testagem em massa, entende? Então, você saber exatamente em que grau as pessoas são potencialmente fontes transmissoras, é muito difícil a gente investigar, porque a gente não tem esse rastreamento. Simplesmente é uma ausência de dados em relação a isso. Mas se a gente seguir, por exemplo, os exemplos que estão surgindo agora na Europa, principalmente na Europa e na Rússia, a gente pode observar que essa questão é realmente importante, porque são lugares onde você tinha uma quantidade de pessoas imunizadas, estava na ordem de entre 50% e 60%, o que é uma realidade em vários lugares do Brasil, e você teve aí um aumento na incidência da Covid-19. Então, qual é a importância de monitorar o ambiente? A importância de monitorar o ambiente é porque nós não temos uma política individual, entende? Então, por exemplo, uma escola, uma escola que abre e você não está testando os alunos, entende? Então, como é que eu posso fazer? Eu posso, pelo menos, monitorar uma área onde esses alunos frequentam, um pátio, por exemplo, ou uma área de acesso, porque aí eu posso saber, digamos assim, posso ter uma noção do comportamento coletivo, se ali tem muita carga viral ou não, ou pouca ou não. Então, isso é muito importante. E também esse dado é importante para você tomar decisão, como aumentar a ventilação, melhorar a sanitização, restringir o número de pessoas. Todos esses detalhes podem ser melhorados quando você tem um monitoramento ambiental daquela localidade. Então, o Corona Trap tem essa finalidade de você poder monitorar uma área e, já como você não pode monitorar individualmente, você monitora coletivamente. E aí você pode ter, pelo menos, uma noção do que está presente no ar. Isso é uma coisa muito importante. E um detalhe que eu gostaria de frisar é o seguinte. não existe hoje no mundo uma tecnologia que meça o vírus em tempo real. Ainda isso não existe. Não o SARS-CoV-2. Nossa tecnologia, ela foi desenvolvida primeiramente para preservar a amostra e depois levar para o laboratório, medir e dar um resultado de 24 horas. Mas não é uma coisa assim, tipo, ter um vírus no ar acende uma luz vermelha. Entende? Ainda não chegamos nesse nível. Mas é importante dizer também que nós estamos trabalhando para isso, de chegar a obter uma instrumentação que possa medir em tempo real. Então, obviamente, que esse é o nosso objetivo maior. Então, o Corona Trap faz parte desse processo tecnológico. e, para isso, nós estamos aí tentando colocar para frente e, evidentemente, torcendo para que a gente possa ter alguma ajuda também, para que isso possa se transformar em algo viável. E foi feito um teste na Central do Brasil? Foi isso? Nós medimos em vários lugares. Central do Brasil, medimos na Petrobras, medimos em Feira Livre, medimos na Rocinha, medimos no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, em praças, em vários lugares. Então, nós estamos trabalhando nisso já desde o começo da pandemia. Toda a pandemia, nós passamos aí, eu, a Ângela, nossa equipe, trabalhando no campo, aprendendo, porque poucos países estavam fazendo, estão fazendo isso, na verdade, esse monitoramento ambiental. E aí, a gente teve que desenvolver tecnologia, aprimorar os equipamentos para chegar até aqui. Eu queria ouvir um pouquinho a Ângela. Ângela, que parte do processo é mais difícil? É capturar o vírus e mantê-lo vivo? É, acho que a parte mais difícil é essa, com certeza, por conta da incidência da luz, e o Heitor, ele programou, fez esse aparelho numa cor mais âmbar para tentar não ter essa incidência de luz diretamente nessa partícula do vírus, que principalmente está dentro do aparelho. né? Então, essa é a parte mais difícil, né? Durante a pandemia, nós não sabíamos muito bem como tratar, quais os materiais que a gente poderia usar, químico, que poderia auxiliar nisso. Com o tempo, nós vimos que existe já alguns líquidos que são preservantes, né, de vírus, e a gente passou a usar. também faltou matéria-prima também, né? Por grande parte do mundo. Então, nós conseguimos aprimorizar essa detecção e também esse aprisionamento para chegar a tempo no laboratório e a gente conseguir tentar fazer esse teste mais eficaz, mais seguro e mais fidedigno, né? Porque quanto tempo mais demora, mais essa carga viral decai e a gente não consegue detectar. Então, tem que ser tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. Por isso é importante essa detecção em tempo real, porque é um processo muito trabalhoso e demorado, né? Acaba demorando 24 horas e se a gente não for rápido, a gente, às vezes, tem o vírus naquele momento, naquele minuto e se demorar seis horas, por exemplo, para chegar ao laboratório e fazer todos os outros processos, acaba caindo a carga viral e a gente não consegue essa detecção. Eu imagino que a detecção use talvez produtos semelhantes aos que são usados nos exames, como o PCR, por exemplo, ou não tem nada a ver? Não, sim. O PCR é o padrão ouro para a detecção mesmo do vírus, né? Porque a gente usa fragmentos do próprio vírus para poder detectar dentro de um aparelho, que se chama esse aparelho de PCR, né? Que é como se fosse um termociclador. e ele age como mudanças de temperatura. Então, ali ele vai oscilando essas mudanças de temperatura, onde esse fragmento pequeno, que já é conhecido, né? Que a gente manda fazer em laboratório. Então, a gente consegue amplificar ele por milhares de vezes, até com que ele faça essa detecção e a gente consiga mais ou menos mensurar uma carga viral aí. Então, o problema de uma... Quando a gente faz um suave, por exemplo, de uma pessoa, a gente está pegando células, né? Então, o vírus, ele já infectou essa célula. Fica muito mais fácil a gente conseguir ter um resultado pronto num aparelho de PCR. Quando você pega no ar, não, não existe uma célula humana ali para ele detectar. Ele está sozinho sobrevoando. Então, além dele não ter essa força de conseguir contaminar uma célula, ele está sendo degradado no ambiente. Então, nós temos que ser muito rápido para conseguir um resultado bom quando eu conseguir detectar com segurança. Entendi. Muito interessante porque o vírus, ele se fortalece no momento que ele está na célula, né? Sim. Quando ele se infecta, ele faz esse processo de replicação dentro da célula, dentro do nosso corpo. Então, a gente consegue ter uma quantidade maior de vírus. Quando você detecta no ar, não, é o vírus sozinho ali. Ele está sobrevoando o ar, a sua gotícula, né? Então, tem a ação de todo o peso da gotícula que você acabou de expelir, né? O vento tem a ação da luz, tem várias ações que podem degradar, né? Então, o nosso trabalho, quando você está em um ambiente aglomerado, é justamente isso. Porque, em um ambiente aglomerado, com pouca luz, uma boate, por exemplo, uma discoteca, você consegue ter o vírus ali com mais força, né? Porque o ambiente não tem tanta incidência, não tem tanta... não tem como degradar ali. Agora, no ambiente externo, de luz, é mais difícil de você conseguir detectar e aprisionar esse vírus no... para até elevar o aparelho no laboratório. Muito interessante. E o Corona Trap, ele é portátil, ele é pequeno, ele é grande? Dá para botar aqui na redação da TV Alerj, só para eu ter uma ideia, como é que ele é? É o tamanho de um micro-ondas. Do tamanho de um micro-ondas. É menor do que um micro-ondas. É menor. É menorzinho do que um micro-ondas. É pequenininho, é portátil, mas nós estamos trabalhando para ter uma portabilidade ainda maior, né? Então, dá para ter mais portabilidade sem problema. Essa é uma questão... Muito legal. É, então, não é grande, é pequeno. A gente desenvolveu também uma outra, um sistema portátil individual. A gente tem uma versão individual dele, que é o Corona Track, porque essa versão individual, ela tem um GPS, né? Então, você pode colocar um sistema pequenininho do tamanho de... Bem, na minha época, a gente tinha, antigamente, o que era chamado de Walkman, que era aquele radinho pequenininho que você botava com a fita cassete, lembra? Desse tamanho. Sim, eu sou dessa época. Você não vai lembrar. Eu sou dessa época. Você não vai lembrar. A Angela certamente não é, mas... A gente desenvolveu uma caixinha, né? Que tem uma bomba de alta performance que você usa no seu cinto e aí você tem um sistema portátil que você coleta o ar onde você trabalha, né? Então, você pode coletar ele individualmente também e se você se desloca muito, a gente tem ainda o GPS que diz onde aquela carga viral ela foi integrada. Então, por exemplo, se você tem uma enfermeira que trabalha numa UTI, como é que eu vou monitorar ela, o risco dela? Ela pode usar um sistema individual, entende? Então, por exemplo, um garçom num bar que vai em várias mesas ao mesmo tempo, né? Uma atrás da outra. Como a gente faz para monitorar ele? Usa um sistema individual, entende? Então, a gente tem também uma versão individual e temos o Corona Trap que é uma versão para monitorar uma área, né? Então, nós temos já, nós estamos trabalhando com essas duas versões simultaneamente. E, Heitor, só para a gente terminar, o projeto de vocês recebeu o apoio da Faperge, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se existe alguma expectativa de ampliar essa produção, comercializar esse produto, como que vocês estão pensando essa questão? Bem, nós recebemos um recurso da Faperge muito importante porque nós precisamos muito de consumíveis, né? E repor alguns equipamentos também, então, foi um passo bastante importante. Nós, nosso trabalho teve o reconhecimento das Nações Unidas, nós ganhamos uma quantidade de dinheiro grande para fazer um laboratório só para isso. Então, todo recurso da ONU está sendo utilizado para que a gente possa ter uma área e que possa ter um ambiente só para fazer as medidas do que a gente chama de aerobiologia, que é a medida atmosférica de micro-organismos, né? Então, a gente teve esse reconhecimento internacional muito importante para a nossa infraestrutura, né? Agora, para o desenvolvimento, a multiplicidade da tecnologia, sim, a gente precisa de um recurso para fazer isso, né? Porque nós temos, na verdade, hoje uma infraestrutura melhor, nós temos nossa própria máquina de PCR, a gente tem uma... ganhamos em autonomia, isso foi um grande avanço, mas, evidentemente, nós ainda precisamos fazer esse contato com empresas para que a gente possa transformar os nossos protótipos e equipamentos que sejam plenamente utilizáveis. Muito bom! Eu estou aqui na torcida para que seja e eu serei uma das primeiras consumidoras do Corona Trap. Quero um para mim. Muito legal! Está ótimo! Vamos instalar aí na Alerja, então. Seria ótimo! Venham testar um dia aqui, quem sabe, uma testagem no plenário da Alerja. Isso é ótimo! Por que não? Poderia ser, sim. Afinal de contas, fazer um local de movimentação de pessoas e a tendência é aumentar a minha... Exatamente! Cada vez mais deputados estão deixando as casas, as residências e vindo para o plenário real, deixando o virtual e vindo para o real. Eu agradeço muito a participação de vocês, parabéns pelo projeto, pelo prêmio da ONU, isso é muito importante, é muito importante a gente valorizar a ciência e o que está sendo feito e pensado pelos nossos cientistas, vocês são o nosso grande tesouro, muito obrigada mesmo pela participação, parabéns pelo trabalho, obrigada também a quem nos acompanhou até aqui, se quiser rever este ou outro programa da TV Alerja, acesse o nosso site ou então o nosso canal do YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho